O Brasilzão, ó, voltamos ao vivo, ao vivo agora, se você já viu o cachorro grande que rolou aqui, agora o engenheiro está se preparando aqui para rolar ao vivo no Bem Brasil, mais um show. Gostaria muito de estar aí, mas é uma pena porque eu tenho que trabalhar os domingos, o dia eu vou pegar folga e vou até aí, é o Valmir. Valmir, faça isso, ó, faça como esse povo, vem até aqui. Olha quem está aqui agora, eu queria conversar um pouquinho com a Silvinha Faro, que está no programa Fazendo Escola, tudo bem, Silvinha? Tudo bom, Vendi, olá, pessoal. Silvinha, o programa, alguns já devem se lembrar, mas ele está reestreando, portanto é tudo novo. Conta um pouco o horário, etc e tal, para a turma saber. É isso aí, o Fazendo Escola entrou na sua nova fase, todo sábado às 5h30, cenário novo, apresentadora nova, tem uns quadros que a gente aumentou aí, a gente vai falar sobre escola, sobre profissão, leitura, é muito legal. Todo sábado às 5h30, quem quiser mais informações, entra no meu site, www.silvinhafaro.com.br. É isso aí. Obrigado, viu, Silvinha? Que agradou. Sucesso, viu? Uu, agora vamos curtir um super showzaço aí, Engenheiros da Bahia. E ela veio como fã dos Engenheiros hoje aqui, ela chegou aqui com o CD e tudo mais, para que seja autografado. Boa sorte para você, falou? Está certo aí, Humbertão? Nunca esteve tão certo. Ah, beleza. Surfando Carmas e DNA, Engenheiros da Bahia. Palco, ei, 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 ei. Palco, ei, 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 ei. Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade, dedo no gatilho de velocidade, quem vem de antes diz a verdade, satisfação na rendida, obsolescência programada, eles ganham a corrida onde perco, tá na gada, eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar, acertam, eles querem te sedar, me digam, me digam, quem são eles? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? agora, todos os dias, no horário gratuito, a gente pode ver quem são eles, mas já vai saber, quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Big money, quem são eles? quem são eles? Quem são eles? quem são eles? Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se não você E aí 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 E aí